Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny. Hoje voltamos aos vídeos. Tivemos este tempo sem fazer qualquer tipo de vídeo, tanto para este canal como para o canal do Flight Level, sobre a aviação, porque esta situação que existe atualmente do Covid-19 não me permitiu organizar as coisas como eu pretendia, mas agora chegou a altura, estou organizado e tenho muitos vídeos para fazer para vocês. E isto leva-me a dar aquele fenomenal conselho que tu deves ouvir todos os dias, que é, fica em casa, ok? Não vais para a rua se não for mesmo necessário e se fores, tenta pelo menos ir protegido. Isto é um conselho que te dá a DGS, que te dou eu, que te dão todos aqueles que pelo menos conscientemente percebem a gravidade da situação. E só por causa disto, vá lá, pumba, um like no vídeo e se não subscrevestes, vá lá a subscrever e não te esqueças de carregar no sininho para recebeis as notificações dos próximos vídeos. Mas deixamos então esta conversa e passemos ao produto que vos trago hoje. E hoje trago-vos outra vez Trone Smart, aqui com estes earbuds, que são os Onyx Neo. Bem, estes de certeza que não devem de ficar nada atrás dos últimos Trone Smart que eu trouxe aqui ao canal. Não sei se te lembras, que ficam aqui os... Olha aqui, tal, tal, está aqui em cima os links para tu poderes assistir a estes vídeos também dos outros earbuds de Trone Smart. Estes, sou os Onyx Neo, é talvez a gama um pouco mais baixa da Trone Smart, mas eu tenho aquele feeling que não vão ficar nada atrás dos outros. Bem, é a caixa habitual, com as cores habituais que a Trone Smart nos habitua. Diz que dá até 24 horas de utilização, o que é muito bom. Tem Noise Cancellation, hum, interessante. Obviamente são wireless por Bluetooth. E depois, oi, que a caixa está aqui ao contrário. Tem um chip Qualcomm e diz que... Deixa-me só ver aqui. Pode estar mais ou menos a 15 metros da source de Bluetooth, ou seja, pode estar até um bocadinho longe. Carregamento por USB-C. Eu gosto disto, eu gosto mesmo disto. Tem Voice Assistant Control, o que é muito bom. Podes até falar ao telefone com eles. E tem mais ou menos um carregamento de 4 horas. Total, ok? Mas depois podes usar até por 24 horas. O que é fenomenal. Bem, vamos lá abrir aqui a caixinha. Eu vou... Atenção, eu vou vos dizer, eles já não estão aqui porque eu meti-os a carregar para o vídeo, ok? Mas eu vou abrir aqui a caixinha, vou tirar aqui o plástico, que também já é habitual aqui na Trone Smart. Temos aqui uns... As borrachinhas. Estas borrachinhas são muito importantes, que é aquelas borrachas que vão aqui para o teu ouvido. Tenha atenção que se meteres às vezes a mais pequena, e eu te falo por experiência própria, tipo esta... Piri, olha, já está tudo aqui, estás a ver? Já me queiram todas no chão. Ah, bem, não faz mal, já vou apanhar. Se meteres às mais pequenas, às vezes há perda de bass. Por isso tenta ajustar aquela que se ajusta mais ao teu ouvido, para que não haja nenhum leak, ou seja, nenhuma perda de som, o que é complicado. Bem, depois eles vêm aqui na caixinha, já vamos falar sobre a caixinha, e depois aqui por baixo, vou abrir, vou tirar aqui para pôr aqui de lado, temos aqui o nosso cabo USB para carregar e um manualzinho. Vou pôr agora aqui tudo de lado, e vou apanhar as borrachas. E pronto. Deixa aqui ir outra. Já não as solto mais. Estão aqui as três borrachinhas, vou pô-las aqui, e vamos ver os nossos fones. Tem um plásticozinho que podemos tirar, vou pôr aqui de lado, e cá estão eles. Olha, isto faz lembrar um bocadinho os earbuds da Xiaomi. Ok, a caixa é muito parecida, cá está aqui o teu Type-C, não tem qualquer indicação da bateria da caixa, o que é pena, o que realmente para mim é muita pena, mas está bem, não podemos pedir muito, porque a gama de preço até é baixinha. Vamos então abri-los, e cá está a qualidade deles, vejam, são muito parecidos aos outros modelos que tivemos aqui da TronSmart. Gosto imenso da caixa. Vou, obviamente, tirar um para ver a qualidade. Vejam que ele tem aqui uns pinozinhos aqui dentro, que é onde vai encaixar para carregar, ou seja, metes aqui e ele vai carregar. Aliás, ele já está aqui a pescar o azul e o... Para acaso não está agora, mas se eu puser aqui ele vai pescar. Espera aí, cá está. Olha ele ali, está a dizer que está a carregar. Se eu tirar, está a pescar para o Bluetooth. Bem, vou pô-lo aqui de lado, a construção é, tipo, muito boa, não vale a pena estarmos aí mais por aí. Eu vou emparelhá-los, então, com o telefone, só que uma coisa que são muito parecidos aos outros TronSmart, nesse aspecto que eu vou dizer, que é, quando o estás a colocar no ouvido, tens muita tendência, como isto é touch, tem os comandos todos, tipo, dás dois toques, passa a música à frente, dás um toque, pronto, paras a música, esse tipo de coisas, até para atender chamadas. a desvantagem aqui, é só que tens, quando estás a colocar no ouvido, podes desligá-los, e depois tens de estar a ligá-los, ou carregas e o pedes logo a tocar a música, porque ao empurrares, estás a tocar aqui nestas partes, que são touch. E aqui, pronto, pode haver aqui algum senão, eu vou ligá-los, vou emparelhar com o meu telemóvel, já aqui está, vamos, vamos emparelhar, ora, muito bem, vamos ver onde é que eles andam. bem, e já os tenho aqui colocados no ouvido, vê como é que ficam impecáveis, olha aqui, aqui bem guardadinhos, agora chegou aquele momento, da verdade, bora lá ver, como é que eles tocam, bora aqui meter o meu telemóvel, e, é agora. Uau, bem pessoal, isto é um grande som, vou aumentar. Uau, uau, não ficam nada atrás, não ficam nada, nada, nada atrás. Muito bom. Ok, cá está o problema, que desliga o som, agora vou ligar. Muito bom, espetáculo. Espetáculo de som, grande som, depois para os colocares na toalha, já estou a tocar e tudo, estou a ligá-los aqui, lá está, são muito sensíveis ao touch, ainda bem por um lado, bem, podes guardares na tua caixinha, e eles desligam automaticamente o teu bluetooth, é só chegares aqui, colocá-los, é muito simples, e pumba, já aqui estão, desligas, e já está. Pronto, já não estão ligados ao teu telefone, e ficam guardadinhos, à espera de voltares a ouvir música, e são muito bons mesmo. Eu vou deixar o link na descrição, se vocês quiserem comprar. Eu gostei imenso, destes Onyx Neo, da TronSmart, aliás, estes gajos da TronSmart, têm um material com uma alta qualidade. Então, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham gostado destas coisinhas maravilhosas, que aqui estão, olha lá, um espetáculo. Se gostaste do vídeo, deixa aí o teu like fantástico, como é óbvio, e escreve-me nos comentários, se já usaste alguns modelos da TronSmart, inclusive aqueles que eu já fiz os vídeos, os anteriores. Por isso, vá lá, deixa aí nos comentários, diz-me qualquer coisa, e se realmente os achas mesmo muito parecidos, com os da Xiaomi, os Mi AirDots. Vá lá, deixa lá aí nos comentários, deixa o like fantástico, e se não subscreveste, não te esqueças de subscrever, e de carregar nesse sininho, para receberes as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço aqui do Johnny, até ao próximo vídeo, tchau!